Hahahaha Valeu! Hoje tem treino, tá? Fala galera, hoje é o primeiro dia do Diário da Final Estamos aqui em San Clemente O mar está meio ruim hoje E já já vou mostrar pra vocês como é que vai ser o nosso dia hoje Hahahaha Receba de primeira, viu? E agora? Nossa, eu comprei muita coisa pra fazer aquele macarrão que você gosta Aquele modo que você gosta Olha o cheiro, chega o vice de botar a cabeça lá do lado Comida tudo preparada, tá tudo certo agora Só bota a preparar as franquias e treina hoje, tem treino, tá? Então eu vou arrumar o quê? 5'6, 5'8 Que é 5'7 lá embaixo Tenho. Tchau! 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 Deu pra testar, tinha umas rodinhas, tá bem pequeno né, mas é bom pra treinar e se manter no shape. Aqui que é a entrada da trilha, mas a gente vai passar e vai parar aqui, é mais em cima. Aquela entradinha que a gente acabou passando de carro é normalmente onde você vem pra Trastos. Você entra lá e para aqui, ó, bem nessa estrada, e aí você vem andando esse tempo todo. Entra ali naquela trilhazinha e chega em Trastos. Hoje era o primeiro dia de chamada, mas já tava off desde ontem. Eles já sabiam que o mariatá bem pequeno, ó, pode ver que tá meio picada a onda, bem marola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O surf foi muito intenso nos últimos dias, deu bastante onda, então tá todo mundo aquecido com as peixas no pé. Como é que você tá? Ótimo. Cadê o outro? Dá um abraço, Eric. Vamos, claro, pô, tá doido? Pode entrar no chuveiro. Claro, pô, tá gostosa da água. Ih, ó a Tati na onda. Aí, o mar não tava muito bom em Lourdes, eles vieram treinar aqui em Oceanside. Tá meio ruim também, mas tem a vala. Ó a junção. Pou! Ó, o Ross vai andar de trás na batera. Perdi o começo, vamos ver a junção agora. Tome. Ih, a batera tá boa, hein. Sidezinho agora, backup. Uff! Então, pessoal, não surfei em Lourdes hoje porque o campeonato tava off, tava meio pequeno lá. Bastante galera, então queria afastar um pouquinho, veio aqui no Oceanside pra fazer umas baterias com Ross pra treinar. As peixas tão iradas, as pinturas então tá nem mal. A onda de Lourdes, cara, é aquilo. A direita tem aquele, é uma onda comprida e a esquerda é aquela onda intensa. É. E qual que é a diferença do Custom Trestles e o Custom Lourdes? É só nome? Vou te ser sincero, eu não lembro dos nomes que eu pus. E a galera agora só aguardando pro suel que tá chegando daqui 3 dias e esperar a chamada do campeonato pra poder competir. Mas enquanto isso eu vou dar um surf. Valeu! Tchau! 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 Tchau!